Alimentar as redes sociais com conteúdos que envolvam a tua audiência é sim um dos pilares, porque hoje, gente, se tu não tiver em contato online, por onde tu vai estar? Tem aí cidades com lockdown total, é nesse momento que tu precisa se mostrar ainda mais na internet. Sabe aquela coisa do primeiro ponto onde a gente disse que é paixão, que é brilho no olho? Então, se tu... Ah, eu travo pra gravar vídeo. Tá, e qual é a tua paixão? O que tu quer com a tua marca? O que faz teu olho brilhar? Se manter... Aí eu te pergunto, se manter ela viva, depende de ti gravar vídeo, tu vai gravar ou tu não vai? Gente, às vezes, assim, ó, quem tá começando, às vezes tu vai fazer 50 vezes o mesmo vídeo, tá? E aí vai chegar que tu vai escolher um daqueles 50 e vai postar, porque senão ficou do melhor jeito. Enquanto tu não começar, tu não vai destravar, entende? É muito importante começar a realmente se jogar, sabe? Às vezes eu gravo, eu preparo com todo amor, com todo carinho o conteúdo, sabe? Mas tem dias que eu também, às vezes a palavra não sai bem certinha, às vezes... Daí eu penso, barbaridade, mas eu... Vai, entende? Vai! Eu não vou deixar de entregar conteúdo por conta disso. Então, assim, é... E isso, eu queria que ele entendesse, ficasse claro, assim, essa estrutura. E não ter medo, realmente, de dar conteúdo, de falar sobre outras coisas e de vender também.